A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os inscritos neste canal e a paz do Senhor Jesus para você também, que ainda não se inscreveu neste canal. Este canal é de interpretação de sonhos, aonde já tem mais de 180 vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. Também, todos os dias, são lançados novos tipos de sonhos com suas interpretações. E hoje, eu quero falar sobre sonhar com o espelho. Você já sonhou com o espelho e não sabe o significado? Então, assista este vídeo até o fim e você vai se surpreender com o significado. Mas, antes disso, eu peço a você, se inscreva neste canal, dê um joinha e compartilhe. Vamos lá? O que significa sonhar com o espelho? Bom, significa que você tem que olhar para dentro de si mesmo e fazer uma auto-reflexão. É, significa que você tem que observar as suas emoções, os seus sentimentos, porque no momento você não sabe o que quer. Uma hora você quer uma coisa, uma hora você quer outra. Sonhar com o espelho significa que você, uma hora tem uma ideia e na mesma hora você já muda de ideia. É, significa também que os teus pensamentos sobre as pessoas, você mesma, está em conflito. Uma hora você acredita na pessoa e outra hora você não acredita. Então, sonhar com o espelho é que você tem que olhar para você mesma ou para você mesmo e fazer uma auto-análise para que você tenha firmeza naquilo que você quer, firmeza nas tuas ideias e firmeza nos teus sentimentos. Então, tenha firmeza. Procure analisar todos os seus pontos, todos os seus pensamentos, as tuas ideias, os seus modos para que você mesma ou mesmo seja abençoado e se dê bem perante as outras pessoas. Também sonhar com o espelho pode indicar que você tem que tomar cuidado com a vaidade, com o excesso de vaidade. Tome cuidado. Também sonhar com o espelho pode indicar que você tem que tomar cuidado com a arrogância. Cuidado com a arrogância porque isso pode te trazer problemas para você mesmo e há alto excesso, um alto excesso de vaidade e uma arrogância no extremo pode refletir contra a tua vida mesmo. Pode refletir contra você mesmo ou contra você mesmo. Então, sonhar com o espelho é um alerta, é um alerta para que você possa ser abençoada e que tudo de bom reflita sobre você e não tudo de mal que não venha refletir contra você. Então, tome cuidado com muita vaidade, tome cuidado com arrogância e firme nos seus pensamentos, nas suas ideias, nos seus sentimentos. Tire as dúvidas de lado e coloque as certezas e que você vai ser abençoada no nome do seu Jesus. Que Deus te abençoe. Se inscreva neste canal, dê um joinha e compartilhe. E se você tiver algum sonho ou teve algum sonho, mande para cá que eu estarei interpretando em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a tua casa e a tua família e que você possa ser humilde a cada vez mais e que não deixe o orgulho entrar no teu coração para que Deus abençoe a tua vida cada dia em nome do Senhor Jesus. E aí